Olá! Hoje eu trouxe mais um pontinho para o canal. Hoje eu trouxe esse pontinho, que é conhecido como ponto espiga. Ele fica assim do lado direito e assim do lado avesso. Esse ponto consiste em apenas duas carreiras de repetições, tá? Então, eu estou fazendo uma amostra com a agulha número 7 e um fio compatível. E pra fazer esse ponto, eu preciso de uma quantidade que seja múltiplos de 4 mais 2, tá? Então, eu vou começar fazendo 4 pontos em tricô. Essa carreira vai ser só assim. 4 pontos em tricô. Com um pequeno detalhe, que eu vou mostrar já já. Então, vamos fazendo um tricô, dois tricôs, três, quatro. Fiz quatro tricôs. Vou voltar com dois pontos. Ó, fiz quatro, pego dois. Peguei dois. Vou colocar o fio atrás da agulha. E vou pegar os dois de volta. Um, dois. Passar o fio para frente. É só isso. Eu tenho que dar uma voltinha com esse fio nos dois pontos. De novo. Um, dois, três, quatro. Quatro pontos em tricô. Pego, dois. Fio para trás da agulha. E pego de volta os outros dois. Fio pra frente. Um, dois, três, quatro. Pego de volta. Pego de volta. Um, dois, fio para trás da agulha. Pego. Um, dois. Fio para frente. Um, dois, três, quatro. Pego, dois. Pego, dois. Fio para trás. Pego, dois. Fio para frente. Faço quatro. Dois, três, quatro. Pego, dois. Pego, dois. Fio para trás. Pego, dois. Fio para frente. Faço quatro. Quatro. Parece difícil, mas não é. Um, dois, três, quatro. Pego, dois. Fio para trás. Pego, dois. Fio para frente. Faço quatro. Três, quatro. Pego, dois. Fio para trás. Pego, dois. Fio para frente e faço dois. Esse é o lado direito. O lado avesso. Dois pontos em meia e dois pontos em tricô. Até o final. Só isso. Um, dois. Um, dois. Meia, dois meias. Um tricô, dois tricôs. Um, 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 meia, dois meias. E então é isso. Essas duas carreiras formam esse pontinho aqui. Que é uma gracinha. Então se você gostou, por favor deixe seu like, deixe seu comentário. Se ainda não se inscreveu no canal, por favor eu peço, se inscreve. Ativa o sininho de notificações para receber novos vídeos. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo.